Hoje o Ponto Org vai mostrar a realização de um sonho que começou aqui em 2016. Vamos conhecer a história e as ações desenvolvidas pelo Instituto IP, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem como objetivo principal fortalecer e estimular a vida nas comunidades. O programa Ponto Org está no ar. As ações de desenvolvimento sócio-humanitária acontecem especialmente nos bairros Ipiranga, Comunidade do Pedregal e Vila Boa Esperança e Jardim Cidade, no município de São José. O Instituto também oferece cursos e oficinas educacionais e profissionalizantes, além de atividades culturais, esportivas e de socialização. Neste auditório é realizado um curso pré-vestibular para alunos que estudaram em escolas públicas e moram em comunidades de vulnerabilidade social. Nos dois endereços do Instituto há um espaço terapêutico, onde são oferecidos tratamentos e diversas terapias a um preço acessível para a população, que pode contar com atendimentos como o da Maura, naturopata. Ela está há seis anos no projeto. Eu trabalho com terapias para contemplar a pessoa enquanto no corpo físico, que são fitoterápicos, são florais, são várias terapias em que eu trabalho. Então, a gente tenta ver a pessoa como um todo, não só aquele corpo físico que ela apresenta, mas um corpo emocional, um corpo como ela pensa e o campo energético dela, que a gente trabalha muito no campo energético e vibracional. Então, a gente faz um trabalho que atinge todos esses níveis para a pessoa ficar melhor, para a pessoa se sentir bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente ou energeticamente. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha. Normalmente, é uma vez por semana esse atendimento. E o feedback das pessoas é muito bom. Aqui são realizados cerca de 100 atendimentos por semana. O serviço prestado nesse espaço terapêutico tem tanta credibilidade que alguns profissionais têm suas clínicas e, quando conhecem o nosso projeto, pedem para vir atender, abrem agenda um período aqui para atender com valor social a nossa comunidade. Hoje, a gente está numa realidade em que o emocional está muito forte. Até a própria questão da pandemia, depressão, pânico. E a gente vê hoje depoimentos em que o Instituto, o nosso espaço, ele consegue transformar as pessoas. Então, a gente já vê quando eles chegam na recepção e como eles saem. A questão de autoestima e a própria segurança da pessoa em tudo que a gente está vivendo hoje, nesse cenário. Patrícia trocou o trabalho na área financeira pela missão no Instituto. Ela foi aluna do curso de autoconhecimento, um dos destaques oferecidos aqui. A gente trabalha com o poder da gratidão, honrar pai e mãe. Um pouquinho, chegar para uma pessoa hoje, numa palestra e perguntar qual é a tua missão de vida, te tira um pouco da zona de conforto, né? Tudo começou com um sonho de Alcione Berkenbrock, que convive aqui na comunidade, conhece de perto a realidade. E aí, quem vai contar melhor essa história desse início, desse comecinho, é a Olga, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Olga. Tudo bem? Obrigada. Uma alegria receber-nos aqui no Instituto. Então, o Alcione, lá em junho de 2016, ele começou a ver que existiam várias realidades sociais, tanto no campo da saúde, como no campo social mesmo, das pessoas com necessidades. E ele queria fazer algo mais, algo diferente. Então, começou-se um atendimento com terapias. Alguns psicólogos, alguns parapsicólogos profissionais, começaram a procurar ele, dizendo que gostariam de atender. E aí, eles começaram um outro espaço pequeno, atender pessoas de forma gratuita, só que se viu que essas pessoas não valorizavam aquele atendimento com profissionais que deixavam seus consultórios, profissionais especializados, para vir aqui. Então, começou-se a organizar um pequeno centro de atendimento, numa outra casa. migramos para essa casa aqui e hoje nós temos mais de 40 terapias de formas integrativas, terapias holísticas, outras terapias que a gente trabalha no Instituto. Vamos falar nesse tempo de Instituto, quais as mudanças mais perceptíveis, na sua opinião? Quais as mudanças positivas? A gente toma um susto até, porque a gente começou pequenininho e não imaginava que ia se tornar essa proporção. Então, hoje a gente atende as pessoas e de boca a boca elas voltam. E hoje a gente tem muitos atendimentos, enfim. Mas o que mais nos deixa feliz é essa questão dos atendimentos nas comunidades. Depois a gente vai ver um pouquinho dessa realidade das comunidades. Mas são comunidades onde há fome, principalmente nesse tempo de pandemia. E foi muito interessante que nesses dois anos de pandemia foi onde o Instituto mais cresceu. Olha só. Porque a gente dava resposta à comunidade daquilo que era a questão da saúde mental e também a questão da fome. Você tocou nessa questão da pandemia. Imagino que deve ter aumentado sim a procura, que muitas pessoas sem ter informação direito. Aquele momento complicado que a gente viveu. E a importância de estar mais centrado, de ter esse equilíbrio que as terapias propõem. Sim. Na verdade a gente teve esse crescimento, mas eu acho que o grande crescimento também das pessoas... Porque a gente tem dois tipos de atendimento social. Um atendimento que é aqui, que tem um preço módico, digamos assim, a gente tem pacotes. E lá no Pedregal, onde a gente tem a nossa outra sede, a gente tem a preços mais populares ainda. Para que a gente possa atender aquela pessoa lá da comunidade. E aí, em plena pandemia, nasceu o Vale Social, que foi um projeto pensado pelo Alcione, um grupo de pessoas. A gente se reuniu durante a pandemia com todo aquele medo, que era logo no início. A gente não sabia muito o que fazer, tinha medo de se encontrar, mas ao mesmo tempo a gente via que a gente não poderia ficar omisso. A gente teria que fazer alguma coisa por aquelas pessoas que são da nossa comunidade. E aí nasceu o Vale Social IP, e a gente fez uma parceria com empresários da comunidade do Pedregal, onde dez empresários toparam. Então, a gente está junto com vocês. Como é que funciona? Então, a gente criou o Vale, que se chama IP Social, Vale IP Social, que ele funciona nos moldes dos bancos comunitários que tem no Nordeste. Mas a gente não tinha cacife, digamos, para ser um banco comunitário. Então, a gente pensa muito que a gente começa pequeno, e aí depois a gente vai vendo ali cada realidade. Então, um IP, ele vale dois reais, né? E ele sempre tem como o lastro, né? A gente tem ali, que tem sempre esse dinheiro no banco, por exemplo. A gente tem sempre seis, oito mil reais no banco, e a gente distribui para essas famílias do Vale. Como é que funciona esse Vale? A gente fez um censo, em plena pandemia, na comunidade, com questionário socioeconômico super rígido, com várias perguntas, com assistentes sociais, psicólogos, enfim. Vamos de casa em casa, e foi escolhido essas famílias, né? Então, nós iniciamos ali com 20, 25 famílias, e essas famílias, cada mês, elas, cada três meses, elas recebiam esse Vale. 200 reais em IP, né? IP é uma moeda social. É uma moeda social, que é um Vale, né? E aí elas poderiam comprar nessas, no mercadinho, na farmácia, sei lá, cabeleireiro, no lanche, enfim. Nesses parceiros que a gente fez com a moeda. Porque qual é a nossa ideia? A gente nunca quer ser assistencialista. A gente acha que assistencialismo, a pessoa precisa matar a fome, ela está com fome, ela precisa de comida, mas a gente quer ir além. Então, a gente queria também resgatar essa dignidade de uma mãe poder levar o filho, fazer um lanche, ou ir num cabeleireiro cortar o cabelo, enfim, né? Dar necessidade. Na farmácia, não só para comprar remédio, mas que pudesse comprar um perfume, uma maquiagem. Alguma coisa que naquele tempo, nesse tempo de pandemia, elas pudessem realmente ter essa dignidade, né? Como é que o Vale Social foi recebido pela comunidade? Para a nossa surpresa, a gente tinha muito assim, ah, será que vai ser falsificado? Será que não vai? Foi muito bem recebido. A gente está aí com dois anos de Vale. O Vale circulando na comunidade, né? As pessoas trocando, fazendo as compras. E o mais legal de todos. Hoje, a gente só tem dez famílias que recebem o Vale. E agora, em dezembro, a gente teria uma entrega de Vale. E a gente fez um novo censo e percebeu que das vinte famílias, elas não precisam mais receber o Vale Social. Olha! Porque a gente foi acompanhando e teve palestras e teve várias formações e teve, enfim, essas pessoas já conseguiram emprego, já conseguiram trabalho. Então, elas continuam no que surgiu uma novidade nesse ano, que foi o programa da Rede Comunitária IP. Ou seja, a gente tem pessoas que vão receber o Vale Social, mas a gente tem pessoas que vão ser acompanhadas com palestras. A gente tem o projeto dos jovens, que é o Decolar Galera, que trabalha na questão da autoestima e das profissões. A gente tem, que é com a Priscila Soares. A gente tem o Banco de Talentos, que é com a Jane. São todas profissionais, coaches de desenvolvimento, que vão trabalhar, por exemplo, currículos, primeiro emprego. Todas com esses jovens e com os adultos também que não têm emprego. A gente tem roda de conversa com as mulheres, né, quando elas vêm receber o PCMP. A gente fez uma parceria com a subsessão dos alunos da OAB de São José, onde junto com os advogados, eles têm nos ajudado com as famílias, questão de pensão, enfim, as coisas, várias parcerias que a gente realiza. São ações de fortalecimento? De fortalecimento. Em várias áreas, eu achei interessante que você falou também essa questão de vocês estarem nas comunidades, mas estarem muito focadas, vocês ouvem as comunidades, vocês conhecem a realidade e propõem as ações que realmente a comunidade precisa, né? Na realidade, quando a gente pensou o programa da rede comunitária, às vezes as pessoas dizem Ah, é só para 20 pessoas ou só para 25 pessoas. Não, a gente não vê assim. A gente vê que a gente quer que em 3 anos, essas 20 ou 25 pessoas estejam com a sua vida transformada. Então, foi quando, do Vale Social, a gente passou para o programa e ele é dividido em núcleos que trabalha a questão da sustentabilidade do próprio programa, ou seja, a gente tem atividades como a gente faz dois bazares lá no IP em cima, que é o Bazar do Cacareco, que é o sucesso, e que é o Bazar de Roupas e Sapatos. E a gente também faz um bingo anualmente, uma tarde de prêmios para a gente arrecadar fundos para manter tudo isso do programa da rede comunitária. Vocês não param, estão sempre inovando. Sim. Quero saber o que já tem assim de previsão para o novo ano. Então, a gente, esse ano a gente começou a horta comunitária, também a pessoa vai lá um dia da semana, essas pessoas da rede que fazem parte, elas trabalham e elas levam o fruto ali para casa do que estiver ali na horta naquele momento. A gente também tem parceria com o Instituto Fontes, outras realidades, com a Ação Social Arquidiocesana, com a ASA, várias parcerias que nos ajudam. Para o próximo ano, a gente tem alguns sonhos que a gente está trabalhando para realizar, como um restaurante social, com alimentação a 4,99, ali naquela região também, ali do Pedregal, porque a gente sabe que vai ajudar muito ali todas as famílias. E aí o restaurante não vai ser só para as famílias do projeto, mas vai ser para a comunidade em geral. A gente também está comprando de um ateliê social, a gente ganhou algumas máquinas de costura e a gente quer promover um ateliê social, onde a gente vai ensinar essas mulheres a costurar. A gente já tem um projeto, assim, né, meio que a gente leva em frente de uma pequena malharia, que a gente fornece uniforme para algumas creches, e aí a gente quer ampliar isso com esse ateliê. E a ideia é sempre, a gente já teve uma parceria com uma gráfica, e aí agora ela caminha sozinha, então a ideia é que a gente seja um pouco essa incubadora de pequenos negócios sociais e que cresça. Para o ano que vem também a gente pensa num nanocrédito, ou seja, fazer compras para a comunidade. O IP faz a compra e eles nos pagam parcelado. A gente paga a vista no comércio e eles nos pagam parcelado. A gente está estudando como fazer isso e tudo. Mas a gente vê que quanto mais a pessoa tiver a vida transformada, ela tiver essa dignidade de poder adquirir as coisas, né. Então, dentro do projeto da rede comunitária, a gente tem um núcleo que a gente chama de núcleo Francisco, que ele quer, no próximo ano, ele quer trabalhar com a educação, desculpa, com a transformação nas casas das famílias. O Instituto também está presente nesta sede, localizada no bairro Pedregal. Na horta comunitária, são aplicados conceitos de sustentabilidade. Nesta casa, foi o início de tudo. Aqui também acontecem os atendimentos em diversas áreas. Ana Beatriz é uma das favorecidas com atendimento com fonoaudióloga e outras atividades. Com autismo, ela frequenta o Instituto três vezes por semana. Hoje mostramos que a união, o planejamento e a boa vontade fazem a força. Em lugares como este, a comunidade encontra acolhimento e apoio. Uma boa dose de coragem e incentivo para enfrentar as adversidades da vida.